O amor acontece, pela forma como promoveu a participação de Diogo e Paulo no reality show, vou referir-me sempre como um casal, ponto, foi uma das frases do comentador. Leia também, Flávio Furtado revolta-se em direto e faz duras críticas à TVI Parados no Tempo. Nada evoluiu. Este assunto não foi esquecido e voltou a ser mencionado no Cristina com Vida, da passada quarta-feira, que recebeu uma falda de Castro e os comentadores Quintino Aires, Helena Isabel e Luisa Castelo Branco. Ao referir-se a Diogo e Paulo, a apresentadora respondeu sutilmente e sem referir o nome do Flávio Furtado, que importância têm os dois a falar de amor homossexual, porque são dois homens. Eu sei que houve aí uma celema qualquer por se dizer casal gay. O casal gay, no fundo, é para que nós possamos identificar logo mentalmente de que é que estamos a falar e não há problema nenhum em assumir estas palavras, acho eu. Por isso, acho que é isso que se deve fazer, afirmou. E aí